agora boa tarde a todos estamos uma vez mais no nosso em galo em direto hoje vamos falar sobre ferramentas colaborativas e essas ferramentas colaborativas são que permitem por exemplo eu encarar uma coisa que era um problema que era a questão de ter por mataram o meu computador por isso é que esta câmara hoje está assim um bocado mais estranha porque fui buscar um computador de recursos eu tenho é guardado este é o anterior computador e efetivamente se não fossem estas ferramentas colaborativas eu estaria num stress muito grande porque não teria acesso a peixe e a coisa que assistiu e estou absolutamente tranquilo a única chance é que vou ter que personalizar outra vez o computador mas é tudo muito mais fácil e até como estamos a falar de ferramentas colaborativas é tipo de exemplo para mim uma das coisas que me dava muito trabalho era a personalização do browser porque eu gosto de ter lá os meus favoritos essas coisas todas e basicamente com a lógica de sincronização de contas tanto do Firefox como do Chrome que eu utilizo é que eu estou no computador e tenho por exatamente os mesmos os papéis o mesmo histórico está lá de forma sincronizada mas hoje eu gostava de nós falarmos de algumas experimentas colaborativas uma lógica um pouco de o que os americanos chamam o show em tal não é isto é nós mostramos aquilo que mas não precisamos de mostrar mesmo podemos explicar aquilo que fazemos como é que utilizamos mas utilizações que até são um pouco inovadoras que nós precisamos de destas ferramentas colaborativas e como é que como é que as podemos utilizar por isso para discutirmos estas questões das ferramentas colaborativas temos dois três dos centros da porta de ação de marketing digital do IPAM e a Luís Boa Porto de Apeiro tem muito o Luís Boa Porto de Apeiro por ministro todo mundo, ministro. Rio vado, marco as três lhes por estar na atenção no par que é o o filho do mundo estes a vcp porto muito bem o tempo é quem é que quer dar-lhe um exemplo provavelmente que preto questão de quem posso apoiar o que o maior número pode controlar canto as pessoas não é que eu falo não é eu posso começar eu mesmo bem antes de mais muito obrigado pelo convite e pela oportunidade dos hangouts e antes de mais os topos hangouts que o clipe já utiliza há muito tempo e foi dos pioneiros com esta ferramenta acho uma excelente ferramenta de colaboração e certo para tudo esta ferramenta e a melhor ferramenta que a conferência é um certo para fazer um estando alto para atacar conhecimento para que para trabalhar para a promoção é certo já que no âmbito do google a ferramenta é o que ele perguntou qual é que utilizamos mais é que eu utilizo mesmo mais logo a seguir ao browser que é que é a primeira mas é indispensável é o google box ou o google drive que integra uma série de ferramentas e o google box só uma pequena introdução ao contrário do que vocês possam pensar que faz muito pouca coisa que é muito simples é que isso é verdade mas o fato de ser simples não deixa de ser uma ferramenta muito poderosa e vou dar alguns exemplos daquilo que utilizamos na nossa empresa quando existe por exemplo uma ideia de um novo projeto uma iniciativa de organizar um evento seja o que for criamos um novo documento ou temos um documento para ideias soltas que nos surgimos para poder dar origem ao projeto ou não mas é importante registar tudo esta é uma técnica muito importante e podemos registar em papel de uma nova notícia de um novo projeto que ele está no local e que estão com a outra matemática de uma efeito o bloco a imagem do momento do corpo a gente tá com a vida o que é o momento começamos a escrever podemos começar no tela móvel no tablato com o computador portanto não por um outro e depois podemos continuar coisa que ele a uma na prática não era possível esta esta é esta com a vida agora é daquela aplicação do grupo e depois novamente o partido por exemplo um grupo privado no facebook terá que ficar mais utilizada o link do trabalho e depois nós podemos dar permissões ou para toda a gente com o link poder alterar o comentário ou então muitas vezes é mais útil é que eu dou permissões para toda a gente que tiver o link portanto a quem o enviar pode comentar então a pessoa está a ver o comentário seleciona as zonas documentos que quer clique direito e faz comentário é muito simples e depois fica do lado direito na margem os comentários das pessoas onde eu posso continuar o diálogo lá a dizer se concordo se não concordo ou alterar ou terminar a conversa portanto eu começo com esta uma das funcionalidades é muito mais que isso que é muito simples e muito interessante que é eu poder comentar esse documento de uma forma muito simples e faço isto com vários colaboradores de empresas e até colaboradores externos e toda a gente consegue fazer isso portanto resulta que é o que interessa às vezes soluções muito complexas muito avançadas no interesse interesse é uma coisa que resulta que no dia a dia sem nos fazer perder tempo e esta segundo a nossa experiência e a vossa também certamente resulta lindamente eu acho que eu eu adoro o Google Docs e agora Google Drive mas há uma parte do Google Docs que parece que é uma parte escondida do Google Docs é 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 bom é 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 esse mesmo cada vez mais é este paradigma nós estamos numa era que se fala muito em big date ou big mess uma atrapalhada de dados e que nós temos que se dar a algum contexto e isso é que a gente tem que ser baseado em factos associada à intuição e também à experiência mas é esta mudança de paradigma que nós estamos a enfrentar nos dias de hoje eu sou também um biologista do Forms é uma ferramenta bastante poderosa permite-nos sobretudo eu acho que a grande vantagem do Google Forms é estruturar a informação ou seja, aquilo que nós poderíamos muitas vezes escolher de forma aquilo que está tudo é estruturado e está bem estruturado está bem compartimentado há variáveis respectivas o que depois permite logo a observação via exportar logo para Excel a folha de... ou seja, há aqui uma grande vantagem uma recolha de informação quer sejam de questionários rápidos eu não estou a ter questionários complexos mas esta foi um questionário muito rápido por exemplo para um cálculo do NPS o Net Promoter Score da recomendação de um cliente após uma determinada compra ou serviço estes são ferramentas fabulosas para nós capturarmos por exemplo a recomendação e construirmos de forma rápida quase em tempo real uma métrica muito utilizada que é o NPS para a avaliação da recomendação e da lealdade dos nossos clientes há aqui uma série há aqui uma série de potencialidades mas eu... a principal que eu acho é que é a forma de estruturar a informação esse é o primeiro passo sem dúvida nós temos... conseguimos retirar algum conhecimento e algum sentido e algum propósito da nossa informação Nuno basicamente até que... é que... é que... é que recomenda pois eu estava a vos ouvir e estava a achar realmente muito interessante as comentas estão a apresentar e é curioso que uma maior parte das PNES ainda não usam essas comentas ou por desconhecimento ou por intimidação ou porque simplesmente ainda ninguém está para começar as aulas quando nós... não, não, não... eu até vou mais longe eu até vou mais longe eu trabalho que tal com vocês com um conjunto de pessoas da área tecnológica e alguns deles são até estudantes nessa área e temos... e quantas vezes eu tenho que explicar há estas ferramentas são para utilizar porque eu vejo, por exemplo, pessoas com problemas em termos de agenda para marcar opiniões de trabalho de grupo mas... eu compreendo que... se calhar... um tipo de cursos com outro tipo de perfil isso seja um problema agora quando nós estamos a falar na área do digital acho que não é É estranho, mas efetivamente as pessoas conhecem as ferramentas, não as se esforam, e muitas vezes não conhecem, é um décimo das suas potencialidades. Se formos ver, uma das ferramentas mais usadas é a Dropbox, é aquelas ferramentas que quase toda a gente tem no seu computador, e uma das funcionalidades mais úteis que ela tem, que é o Rollback, ou seja, podemos voltar para uma versão anterior do documento que esteve lá guardada, as pessoas não sabem o que é que existe. E ficam muito assustadas, ai que horror, alteraram o documento e perdi tudo o que lá estava. Enquanto que as versões 3, 4, 5, 6 para trás ainda lá estão guardadas. Por exemplo, outra ferramenta que é muito usada também a nível empresarial continua a ser o Skype. Mesmo com as limitações que tinha até recentemente, que só permitia um para um em termos de videoconferência, não permitia partilhar o ambiente de trabalho ao mesmo tempo que tínhamos a videoconferência. Mas continua a ser das ferramentas mais usadas. Eu acho que... Já agora, já agora, estou sempre a interromper. Em relação ao Skype, eu não resisto em contar uma história. Uma entidade, que eu não vou dizer qual, e que tem, digamos assim, estabelecimento de um pouco de toda a Europa, nós estávamos a fazer lá um projeto e era conveniente ter acesso ao Skype, porque assim que permitíamos ver determinadas coisas, que não é possível, por exemplo, fazer por telefone. E aí, então, eu fui informado que não era possível instalar o Skype, até porque era política daquela organização não utilizar o Skype nas comunicações por questões de segurança. E eu, muito bem, então, o que é que utilizam nas vossas comunicações? E eles disseram o telefone. Então, eu imediatamente disse, olha, já ouviu-me falar do senhor Snowden, da NSA, houve aí uma situação há um tempo atrás, não me compre a palavra. Pois, nada é seguro, não é exatamente. Mas aí traz-nos também para o outro tema, que é a questão das comunicações mobile e do trabalho colaborativo nas aplicações mobile, que já começa a ser uma necessidade. Ou seja, nós estamos na universidade, estamos no escritório, estamos em casa, estamos no cliente, e realmente com o simples tempo de remédio, eles nos permitem estar em contato, quer com a empresa, quer com os clientes, e trabalhar com todos eles. Ontem, quem foi ontem que ser o novo iOS 8 da Apple, que tanto se fala agora, onde eles foram melhorar a aplicação mais usada, segundo eles, que é o Messages do universo da Apple. O que é muito engraçado. O que é que é mais engraçado disto tudo, é que aquele universo é o 15% da população mundial. 85% da população mundial não usa a Apple. Então eles foram criar um sistema colaborativo de videoconferência, partilha de documentos, partilha de mensagens, onde foram buscar vários apontamentos a diversas aplicações terceiras, e estão a deixar o resto do mundo fora. Estas aplicações, como por exemplo a Google, embora funcionem melhor em plataformas Android, que é indiscutível, não é? Consegue ser transversal a todos os devices e a todos os sistemas operativos. E isso acho que é uma grande mais-valia que nós temos de passar, não só para os alunos da pós-graduação de marketing digital, como para as pessoas que estão a assistir, é realmente o potencial das documentas da Google, e por que não usá-las? Por que não experimentar, não é? Sim, sem dúvida, agora só para referir da área analítica, quer dizer, uma das referências da área analítica é o Google Analytics, não é? É a partir de aí, é a partir daquela poderosa ferramenta que nós temos de construção, que por exemplo, na área de data mining e de métricas, construímos, conceptualmente, todos os funisos de conversão e perceber de onde é que vêm, de onde é que vão, de onde é que chegam, de que conversão que é que invista, e que a capacidade de renda do Google Analytics também se colabitiva, quer dizer, colocar vários níveis de análise para diferentes utilizadores e para diferentes analistas. aqui há esta, e fica quase o que eu diria, uma, deixarem de existirem limites, não é? Limites conceptuais deste tipo de ferramentas. Sim, aliás, essa questão do multinível, peço que eu perdi te compre, é um fator transversal com as suas ferramentas da Google, basta ver também no AdWords, que não só integra com o Analytics, como permite ter o MyClientCentral, e depois dentro disso as diferentes cargos na gestão, não é? Exatamente. Agora, o Vasco que quer-me mostrar alguma coisa, já, olha, foi sem querer, foi sem querer que estava aqui a experimentar, mas já agora, pronto, já que o Filipe me deu a palavra, vou aproveitar, eu estava aqui enquanto vocês estavam a falar, e eu estava ouvindo muita atenção, mas enquanto isso eu no smartphone fiz uma coisa, criei uma pasta, e nessa pasta fiz isso agora, agrupei aqui algumas aplicações, que eu utilizo as que eu utilizo mais para produtividade, não tem aqui todas, mas, o nosso objetivo hoje não é de falar de todas, mas de algumas. Então, uma que já falamos muito, é o Drive, que eu só queria dizer mais duas coisas de seguida, o Gmail é indiscutível, eu muitas vezes estou, sei lá, na fila de trânsito, ou noutra, qualquer circunstância, se lembro de uma coisa, e antes que me esqueça, abro o Gmail e envio o email para mim mesmo, é o método mais rudimentar a seguir ao papel, mas resulta ser que chegue à caixa de mail, está lá, é melhor do que esquecer. Mas já agora, é uma boa ferramenta nesse sentido, o Google Keep. Exatamente a maior possibilidade das notas, só que é tão fácil ler o Gmail e estamos tão habituados, que instintivamente acaba de fazer isso, enfim, apesar de ser rudimentar, não deixa de ser uma forma de registarmos. Depois, o Dropbox, que vocês já falaram e muito bem, portanto, é escusada a apresentações, nem vou falar muito mais no Google, a agenda do Google, eu acho muito interessante, aliás, que eu quero dizer muito queria os eventos no Google+, juntamente com Hangout, automaticamente se eu disser que o evento fica na minha agenda, portanto, e fica tudo integrado e recebemos SMS ou email automaticamente, a aplicação da Hangout se que funciona lindamente no smartphone, estou-me lembrar, uma vez, eu ia fazer um Filipe, um Hangout, um Hangout, acho que até é empregado, e ele fez-me, estava na rua e abriu Hangout, fez uma chamada e disse-me que íamos começado entre momentos, em vez de me telefonar, portanto, usou esta ferramenta e funcionou bem, a aplicação do WordPress, acho muito boa pela produtividade, uma razão, porque vocês podem adicionar nesta aplicação gratuita, todos os vossos sites, wordpress.com, portanto, a versão de alojamento online, que já agora, na disciplina de meios digitais, na vigésima edição, é esta versão que estamos a fazer, qualquer pessoa que vai criar, ou a versão que esteja alojada no vosso site, com o vosso próprio domínio, alojamento, podem ter aqui um mix de vários planos de wordpress, podem ter aqui os sites todos, ingerir, smartphones, estão de férias, estão de fim de semana, estão de viagem de trabalho, adicionam conteúdos, depois eu gosto muito desta, o Mindmaster, ou outras que existem, para me apimenta mental, o Trello, muito conhecida, já agora, o Mindmaster, está também integrado no Google Drive, exatamente, também é por isso que eu gosto, porque eu consigo no Google Drive, existem aplicações, já agora, esse também é um dos aspectos muito importantes, que muita gente conhece, o que o Filipe falou muito bem, é que eu posso adicionar dezenas de aplicações ao Google Drive, de tudo e mais alguma coisa, e isso expande as pessoas, e isso expande as pessoas, o Mindmaster, o Mindmaster, que ela não vai, ela não é visível, a primeira, mas eu tenho que ir procurar, temos que adicionar, e portanto, já agora, também recomendei que as pessoas, as aplicações, basta ir à roda dentada, às definições do Google Drive, e pode adicionar aplicações, depois do próprio Office Mobile, não há dúvida que em termos de ferramentas, de colho de cálculo, e por cima do texto, realmente do Microsoft é o melhor de todos, nesses aspectos, eles trabalham muito bem, e não há nada a dizer, e por isso quem está habituado, quem quer mais funcionalidades, também é uma possibilidade, só voltando rapidamente ao Google Drive, é o que eu quero dizer, no âmbito do que foi dito, que é, em primeiro lugar, Google Drive versus Dropbox, eu também utilizo mais a Dropbox, por uma razão, pela razão de que estamos habituados, e todas a gente utiliza, Dropbox, portanto é a universal, é como o Skype, todas a gente utiliza o Skype, ainda a maioria não os longouts, é como as redes sociais, todas as redes sociais, desculpa, vá-se, é só fazer aqui um pequeno complemento, de algumas alternativas à Dropbox, porque nós estamos muito sentidos, ao Google Drive e à Dropbox, enquanto temos, por exemplo, mais duas soluções no mercado, também de alojamento de cloud, muito potentes, como por exemplo o Copy, que logo na entrada nos dá, 15 GB de espaço de alojamento, e numa lógica empresarial, conseguimos chegar aos 35 GB, só através de convites, dentro do mesmo domínio, e outra solução, que é muito engraçada, que permite criar a conta a partir do iPad, onde eles dão mais espaço, que é a Box.net, que permite ter alojamento até 50 GB gratuitos. Sim, exatamente. Existem muitas soluções alternativas de cloud, e gratuitas. Aqui a questão é como as redes sociais. A melhor rede social não é o Facebook, mas é a mais utilizada, e por isso é lá que temos que apostar na maioria dos negócios o nosso tempo. Mas, em relação ao Google Drive, o Google Drive também, eu acho melhor que o Dropbox. Primeiro, por aquilo que estava a referir, tem mais espaço, a versão grátis, tem quase 10 vezes mais do que o Dropbox. E depois, a versão paga, para quem precisa muito espaço, é 10 vezes mais barata que o Dropbox. E depois, por exemplo, existe alguns por nós, se vocês colocam lá vídeos, por exemplo, de gravação de aulas, ou outros vídeos, automaticamente o Drive, a pessoa que vai ver o vídeo, vê uma versão otimizada, do Dropbox, não, também tem muitas vantagens, e eu acho que não é necessário utilizarmos, como um complemento, ou como outro tipo de tarefas, por exemplo, os colaboradores mais próximos da empresa, é uma questão de explicar que aquilo é um método, e pode ser um método, se for um dos outros, se for mais produtivo, também utilizarmos. Um outro ponto que eu queria dizer, sobre o Google Forms, que vale a pena também referir mais um outro termo maior, mas, estava a dizer que era fantástico, e que se utiliza bastante, e pode ser feito, pode-se utilizar vários por nós, que podem ser utilizados, é claro que em alguns casos, pode ser necessário criar um formulário mesmo, no próprio website, se tivermos necessidades muito específicas, o Google Forms é simples, e terá algumas limitações, mas, eu diria que mais de 90% dos casos serve perfeitamente. E uma coisa que podem fazer é, cria-se o formulário de inscrição, e depois no final, dá um código para partilhar, um link para partilhar aliás, ou um código para fazer embed, tal como num vídeo do YouTube. E este código, pode ser introduzido num website, portanto, tal como colocam um vídeo num website, podem introduzir o formulário, e fica mais profissional, porque no próprio site, a pessoa se inscreve. E depois, há dois pormenores que eu gosto. Um é, no final, normalmente tem uma mensagem de agradecimento, e na maioria das vezes, as pessoas não alteram, fica a mensagem por defeito. Eu recomendo que as pessoas alterem essa mensagem de agradecimento, dizendo, por exemplo, vamos supor que é para este canal, vamos supor que havia um formato de inscrição. A pessoa coloca lá os dados necessários, e no final diz, muito obrigado, nós recebemos a sua inscrição. Por favor, clique aqui para partilhar este evento, uma vez que é grátis para fazer chegar a mais pessoas, partilhe este evento, e eventualmente o link para a pessoa se tornar fã da página do IPAM, por exemplo. De uma só vez, nós conseguimos que a pessoa eventualmente partilhasse o evento e tornasse fã, porque estamos a partilhar conhecimento grátis. Isto é um dos aspectos de tirar partido. Um outro, é que nós podemos colocar imagens e vídeos, agora também isso é possível, colocar imagens e vídeos no próprio formulário. Portanto, nós usamos aqui um modelo mais simples, que eu posso colocar uma imagem que ilustre o evento ou um vídeo, histórico ou outro pormenor. E por fim, uma coisa que nós normalmente não sabemos, vamos ter inscrição para um identificado. As pessoas escrevem-se e eu não recebo notificações, que a pessoa se inscreveu, como num formulário normal que eu recebo um e-mail. Mas é possível configurar no Google Forms, para eu ser notificado por e-mail, e o link que eu recebo na notificação vai-me diretamente para a pessoa que se inscreveu, para eu poder eventualmente dar seguimento e contactar a pessoa. Portanto, ficam aqui algumas das dicas, existem muito mais coisas que se podem fazer com o Google Forms, Vamos supor que nós temos parceiros que estão envolvidos, por exemplo, estamos a falar de inscrições. O normal é que alguém vá vendo a listagem, vá mandando um mail a dizer, temos 5 inscrições, etc. Eu acho que estas ferramentas colaborativas e, por exemplo, o Forms é um bom exemplo disso, é criar um clima de maior confiança. Isto é, a informação não é assimétrica, não há umas pessoas que recebem primeiro e depois outras que se tratam, para depois outras as receberem. Não, a informação recebe-se toda em simultâneo e com o mesmo formato e está acessível independentemente dos meios de comunicação. Isto é, não está dependente de um ponema, de um e-mail, não está dependente de uma ação. Quando surge uma alteração, ela aparece. Esta é uma das grandes montagens que eu acho, por exemplo, em termos de criação de confiança, entre equipas internas e equipas que estão compostas por pessoas também externas. Porquê? Porque não estão dependentes de, ah, mas eu mandei um e-mail, mas eu não recebi, mas, ah, se calhar eu não recebi por alguma razão. Isto, se calhar foi de propósito. O e-mail, no meu entender, é uma das grandes causas de conflito entre as pessoas, entre as organizações, porque a sua existência ou ausência cria muito conflito. Enquanto se eu tiver a informação acessível por qualquer dispositivo, em qualquer sítio e ao mesmo tempo que ela é produzida, eu crio um clima de confiança. Eu dou-vos um exemplo. Eu utilizo isto muito, parece que estamos sempre a falar do Google Drive, mas eu gostaria de dar isto como um exemplo de ações que nos permitem ter confiança. Por exemplo, eu tenho em determinados projetos de consultoria, tem consultores que trabalham por horas, não é? Têm que fazer uma folha de horas. O que se fazia antigamente era o consultor enviava, por exemplo, cada semana, cada 15 dias, cada mês, a sua folha de horas, com indicação do que é que tinha sido feito. Um dos grandes problemas na área de serviço é que quem é o cliente acredite plenamente que foi feito um trabalho, porque muitas vezes esse trabalho não é palpável. não se materializa numa peça, numa máquina, não quer que seja que se possa, não, mas ele diz um determinado trabalho. Se nós ouvirmos uma folha de horas, ao fim de não sei quanto de tempo, isto é, por exemplo, ao fim de um mês, se calhar... Será que eu vou acreditar que há 27 dias atrás, a pessoa já estou quatro horas a fazer não sei o quê? Se calhar é difícil. No entanto, eu, por exemplo, este tipo de folhas de horas, eu o que eu faço é justamente estarem partilhadas online. O que quer dizer que, tanto com o cliente como com o professor, estão partilhadas online. O que quer dizer que há uma autêntica transparência de informação. a pessoa, quando faz qualquer coisa, escreve, eu fiz, tal, tal... E imediatamente o cliente ou o professor recebe a notificação que aquilo aconteceu. O que quer dizer que é mais fácil fazer esse controle, mesmo que não esteja permanentemente a ver, mas é, no ponto, tem muito mais transparência. Só deixava aqui um pequeno alerta, que nós temos estado a falar do Google Drive e do Dropbox, de uma forma muito taco-taco, e há uma pequena subtileza que o Google Drive tem, que altera muito a dinâmica de funcionamento. Ou seja, quando nós carregamos um ficheiro tradicional do Office para dentro do Google Drive, ele é convertido para trabalhar com o Google Docs. Ou seja, para ser voltar para um Word ou para um Excel, ele tem que ser exportado. Aquela ideia que nós temos do drag and drop para dentro e para fora, com o Google Drive às vezes é uma fonte de frustração, e há muitas pessoas que deixam de priorizar, porque dizem quando lá com isto, depois nós conseguem trabalhar. É só um pequeno detalhe, uma tecnicice, que faz um bocadinho a diferença depois da utilização. Pois, porque na base, eu concordo com isso, mas na base os documentos devem ser colaborativos. Nós temos neste momento a tecnologia para os documentos terem na base colaborativos e serem exportados, digamos assim, no final do processo. O problema é que muitas vezes isso não é possível. A única questão aqui é qual é a aplicação que está a trabalhar o documento? Ou seja, eu com o Google Drive tenho a cópia que está na Cláudia e tenho a cópia que está no meu computador. Se eu estou a trabalhar localmente com a aplicação local, eu tenho ferramentas diferentes do que estiver a trabalhar diretamente na Cláudia. Isto é dependente também da minha ligação à internet. Pois, claro, claro. E é só este subtileza. Não, isto também vai... A utilização mais destas pimentas vai depender sempre de uma ligação cada vez mais o pico e cada vez mais rápida à internet. Isto bem, nós... Eu costumo dizer que os computadores têm... cresceram em termos de tamanho de disco até desaparecer o disco, porque basicamente é o que vai acontecer. Nós não vamos ter discos ou vamos ter uma memória relativamente pequena num dispositivo qualquer, que nos vai permitir só o acesso e o trabalhar um pouco mais pulo algumas coisitas, mas tudo o resto vai ser online. E já agora o Vasco tem mais e mais... Portanto, perdemos o Luís, 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 o Luís... E estávamos a falar precisamente de anúncios na Red Display. Eu estava a demonstrar no Google AdWords e estava neste plano, tal como vocês estão a ver, eu penso que estão a ver bem, eu passar o rato por cima de anúncios das redes sociais. Isto foi uma novidade que surgiu há uma semana. Ou seja, o Google agora... E lembrem-me que estamos a fazer um account e está relacionado o assunto. O Google agora vai permitir, ou já permite até, para nós podermos patrocionar aquilo que publicamos nas redes sociais, nas redes sociais do Google, portanto, no Google+, eu posso patrocionar, posso tornar um anúncio e aparecer nos milhões de sites da Red Display da Google. E esta possibilidade é esta que aparece agora aqui no AdWords. Eu até posso retroceder para ver aí como é que se vai aqui. Portanto, eu fui ao separador anúncios e depois for a novo anúncio e for a galeria de anúncios e agora tenho anúncios redes sociais. Se eu quiser criar, eu vou me perguntar pela minha página de Google+. Isto só dá para páginas de Google+. E para páginas de Google+, como pelo menos mil seguidores. Ou seja, o que é que isto vai reforçar? Primeiro, porque como temos vindo a conversar, é muito importante nós utilizarmos corretamente os serviços da Google, nomeadamente a rede social Google+. É muito, muito importante o perfil e a página. E, por exemplo, estou-me agora a lembrar, vamos supor que o Filipe vai fazer um account, enfim, de um tema interessantíssimo, com vários convidados, ele quer dar mais destaque. Como eu costumo fazer, publica-se account, pode fazer publicar patricionada e esse anúncio de hangout e o próprio hangout em direto, como ocorra agora, pode estar a aparecer nos anúncios de categorias de sites que escolheu, por exemplo, de sites sobre marketing. Isto é uma potencialidade que só o Google que está a lançar é que tem neste momento esta funcionária, que é fantástica. Portanto, estivemos a evolucionar a forma de fazermos publicidade. No Facebook eu posso patricionar um post, mas só aparece no Facebook. Agora, o poder patricionar um post social, porque o social é muito mais importante que o normal, porque tem o poder da relação das pessoas e a confiança que as pessoas dão nos seus comentários e nos likes, neste caso, no mais um. Isto poder aparecer nos sites de categorias que eu quero, acho fantástico e mais um estímulo para as pessoas poderem usar o hangout, o Google Mais e outras ferramentas da Google que são fantásticas. Já agora, como sempre, estamos abertos à questões da audiência, quem quiser colocar é para o poro o poro o poro o caro, no caso, outro ou de meta de outro próprio, a própria Google, é, por exemplo, é possível colocar questões através do YouTube, através do aula e um para assim, que nos permite colocar questões e também para dar algum tempo a que haja questões da audiência se for esse caso mais ferramentas que não sejam já agora que não seja com o drive ou dropbox que possamos utilizar para colaborar e trabalhar de uma forma mais inteligente no século XXI eu acredito que continua a ser a ferramenta de eleição do telefone nós temos esta ferramenta de telefone é muito engraçado porque porque a maioria das pessoas com um simples telemóvel consegue falar com cinco pessoas em simultâneo é verdade posso ter uma chamada em conferência e o que é que faz? ligar uma coisa, ligar outra, ligar outra e depois a outra diz que não é assim, é outra em vez de colocar as cinco pessoas em conferência não não todo dia ligar para a porta da frente a frente a trás é eu dou-vos um exemplo de uma utilização o que é que é que é que é que é uma utilização para evitar acidentes também é que eu vou achar aí muitas vezes há situações em que o estado está atrasado ou está com pouco tempo e vai ficar e não dá para parar para retirar apontamentos daquilo que está a hora é o 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 eu não consegui ver aqui um problema com o proxy e agora só estou via iPhone. Bem-vindo Luís, é importante eu participar. Qualquer modo, se calhar enquanto o Filipe está a tentar recuperar o som, podemos continuar nós, não é? Sim, estamos a falar do telefone como ferramenta colaborativa e já temos o Luís via telefone. Exatamente, o Filipe está a tentar recuperar o som. O Filipe estava a dizer que podemos estar ao telefone em até 5 pessoas e se calhar, já que o Luís acabou de entrar, se calhar podemos dar a palavra. Estávamos a entrar na reta final precisamente do Hangout e que o Luís, uma outra ferramenta de colaboração que o Luís queira referenciar. Nós temos falado muito na Google, mas certamente o Luís utiliza outras que não da Google. Eu utilizo muito o Evernote, é uma ferramenta para mim colaborativa porque ela está disponível em qualquer plataforma que eu utilizo, por isso o Evernote é um deles. Tem uma grande vantagem que eu anteriormente utilizava muito o Delicious para capturar determinadas páginas e, neste momento, o Evernote com o Web Clipping permite-me capturar logo uma página de um determinado site que me interessa e classificá-la automaticamente. Ou seja, esta é uma vantagem que eu vejo gostar no Evernote, até depois de toda alguma partilha e integrações com as ferramentas tradicionais do Wordbook e outras. Há outra que eu utilizo muito para, sobretudo, para troca de ideias, que é o Trello. Ah, também utilizo muito essa, é interessante. Essa é fabulosa porque a informação não estruturada permite fazer muito brainstorming entre equipas que estejam distantes fisicamente e essa é uma que eu utilizo até mesmo para projetos estruturar, por exemplo, estruturar um programa de uma disciplina. Por exemplo, muitos dos casos que eu dou, por exemplo, em data mining e métricas, estrutura ali muito no Trello é uma ferramenta, porque depois também está disponível em diversas plataformas móveis. Por isso, estes são basicamente, para além do Google, todo o sistema e o universo de Google, o Evernote, o Trello e uma muito específica, sobretudo, para a minha catalogação de livros, porque é fabulosa, porque está no iPhone e no Android também. Porque permite-me logo ler o código de barras e classificar logo o livro e a basados do ISBN e catalogar-me logo o livro, que é fabuloso, que é o BookBuddy, é uma das ferramentas que eu utilizo, mas por tudo o Evernote, o Trello. Muito bem. Muito bem, também gosto, não gosto muito de utilizar o Trello, até estava aqui, precisamente, e tem aqui várias várias tarefas, ativo, baixo. Sim, penso que... ah, é Luís, Luís que está a pegar o que está por lá comigo, então, ok. Não, é, já estou de volta, já estou de volta, já estou de volta, já estou de volta. Ah, sim, sim, Felipe, sim, já estamos a ouvir de volta. Estava aqui até ouvir o trello e estava aqui a ver, tenho tanto no iPad como no smartphone, tenho essas duas e acho que está de volta, assim, simplicidade, não há muito utiliza, mas acho que para gerir tarefas, na fase de brainstorming e gerir tarefas, também não conheço melhor, é muito, muito interessante. Muito bem, caríssimos, estamos a chegar, estamos já no nosso tempo, no momento procuramos que os nossos Hangouts sejam entre 30 a 40 minutos no máximo, estamos exatamente no tempo, eu gostaria de aproveitar para agratir e prometo que no próximo Hangouts já estará com melhores condições mas aqui por exemplo o Luís é um bom exemplo de do multiplataformas não é tudo como se pode trabalhar em multiplataformas é porque teve um problema técnica e rápida rapidamente chegou aqui com outra plataforma por isso é muito obrigado Luís Nuno e Vasco pelo pelos vossos contributos e até a próxima